E sejam muito bem-vindos para mais uma tierlist de Natsun Tazai, bem aqui no meu canal, hoje vocês viram conferir a minha tierlist pessoal para as minas mais gasosas aí do universo do Mamatsu no Papai, pois é, acaba né, sendo criador dessa série basicamente na maioria dos casos, acabou só desenhando Minagato né velho, é incrível, é, esse tipo de conteúdo né, que chama muita atenção, inclusive pode ser um pouquinho pesado para certas pessoas, mas não fica ofendido nem nada, ok? E no fundo é mais a pura zoação, beleza, inclusive aqui no comentário não esqueça de dar a sua opinião, o que você acha cara, que é a mina mais gostosa aí do universo do Natsun Tazai, não esqueça de deixar a sua opinião bem aqui no comentário, ok? Bom, obrigado pelo suporte geral aqui no conteúdo do Natsun no canal, que tá simplesmente supimpa, como eu tô mudando todo o esquema de tierlist, de vídeos no canal e tal, vamos então começar primeiramente com a leva, tá ligado, de candidatas e lá no finalzinho do vídeo eu revelo como é que ficou a minha tierlist, ok? Vamos então começar com as beldades do universo do Mamato, bom, primeiramente a gente tem a candidata aí que é aquela druida, que eu sempre troco velho o nome dessas duas irmãs, é incrível, é a druida morena né, aquela que tem uma tara absurda pelo Meliodas e claro que não corresponde de volta, é complicado demais, tipo como um todo ela é interessante né, morenaça do olho verde também, que é bastante diferenciado, embora eu ache ela meio tipo, ah muito Meliodas, não sei o que, sou meio tímida, ela é interessante, eu acho ela bem gatinha cara A Verônica Liones, a irmã da Elizabeth e da Margaret também, e tá nessa lista como um todo, a prometida né, até e todo o Grimor e tal, eu particularmente acho essa mina muito chata velho, não dá, ela ali no começo da plot, né, chata pra cacete ter ferido com os paranedos Meliodas e tal, não sei, a Verônica pra mim pelo menos não é aquela coisa de, meu Deus, que coisa linda, não sei o que, o Grimor vai pra ordem meu filho, que essa aí é o de carta A Adia, a irmã do Bartra e tia né, da Verônica, da Margaret e da Elizabeth também, a paixão eterna aí do nosso querido Goten, o boneco é claro, a Nadia eu acho ela bem gatinha cara, como um todo, é interessante, embora ela pareça aquele tipo de pessoa de vidro tá ligado, qualquer coisa que tu toca no corpo da coitada, parece que vai quebrar e foi tecnicamente o que o Goten fez com ela, meu Deus do céu, ela é bem gatinha cara, o Gotenzão ó, sabe, escolheu muito bem uma mina, pena que a coitada não durou muito assim na plot, Ela tem o cabelo também bastante diferenciado, é muito melhor do que alguma das suas sublinhas, na minha opinião é claro Mully também tá nessa lista, claro né, quando o assunto é esse tipo de conteúdo, a nossa maga não pode faltar, é aquilo né, se você não levar em consideração que a verdadeira forma da Mully é aquela LOL né, velha pra caceta Quando a gente fala da forma adulta da Mully, a bicha é gostosona né cara, e ela sabe que é, é incrível, faz os outros basicamente, de gato e sapato, tem gente pra caceta também, não é muito confiável né, esse é o problema, mas como um todo, o pacote completo, acho que o Skanu também soube escolher muito bem a sua paixonite, é impressionante, a bicha é boazuda A Meláscula, ô Miracilla, se julgo você queira, também tá nesse rolê, ela é interessante né, tipo, se você desconsiderar os bagulho bizarro de cobra que ela tem, aquela linguinha que pode ou não ajudar né, no ato, é, para pra pensar sobre esse assunto É, eu acho a Meláscula gata, sabe, embora ela não tenha, por exemplo, um corpão, tá ligado, como a Mully da Vida, ela é bacaninha, bacaninha, até votou né, no Mucosho Kononkishi, mais perturbada do que nunca e acabou não rendendo mais Esse cabelo também dela, eu acho bastante bonito inclusive A Deldry, aquela cavaleira sagrada também tá nesse rolê, que inclusive se eu não me engano né, um dos poderes da Deldry, ou melhor, o seu poder mágico especial justamente é cativar os outros né, no elemento romântico, não sei o que Ou seja, ela pode literalmente fazer uma fazenda de gados à sua disposição, é impressionante É, a Deldry né, tem esse cabelo diferenciado, do Coringa e não sei o que, ela é tipo, é interessante, mas eu não acho aquela coisa de, meu Deus, que Deus, a do Mamatsu A Deldry também tá aqui, claro né, ela não pode faltar nesse tipo de conteúdo, uma das mais gostosonas, se não a mais gostosa inclusive de todo o Natsuma Taisa Acaba saber exatamente o que ele tá fazendo na hora de criar essa pessoa, acho que meu amigo, o sexo vende, não tem jeito, e a Deldry é esse mesmo caso, é incrível Ela praticamente peladona né cara, durante toda a plot, somente coberta por essas escuridões aí em volta do seu corpo, cabulosa, não sei o que Nossa querida mandamenta da pureza, que realmente fez jus ao seu mandamento até o final, você tá maluco A mina tipo, tem um corpo absurdo né velho, o peitão, também tem um rabão, que faz jus ao seu nome de Derriere né, que vem do francês ou inglês, que significa basicamente bunda Então, tá, tudo um pacote, a Monspeach, tava tão perto cara, de comer o fruto proibido, não deu cara, infelizmente, não deu I am, nossa querida pecado da inveja, também tá aí no rolê, como se deu também uma das grandes boazudas aí do universo Natsuma Taisa E como toda certeza, nessa daí, o King acabou se dando muito bem, meu amigo do céu A Jani tipo, é gata como um todo, meiga também, tem uma personalidade boa, e tem um corpo bem gostoso, convenhamos também De acordo, inclusive né, com o próprio Meliodas, o expert, nesse assunto de conteúdo, ele chegou a comentar e comparar também basicamente a Jani com a Elisabeth Onde, ele disse que a Jani, na sua forma pequetuxa, claro, tem mais raba do que a Elisabeth, mas a Elisabeth tem mais comissão de frente do que a Elisabeth É, pra quem curte né, essas diferenças, tá aí um ponto interessante, vindo do Meliodas Nesse aspecto, eu vou mascar a raba da Elisabeth, foi mal Elisabeth Eu até tava com a dúvida se eu iria ou não incluir a Elane também nessa lista, eu sei né, que embora ela seja pequena, ela é mais velha do que o Ban, inclusive, não sei o que Mas sempre foi muito esquisito né cara, a relação deles dois, o Ban, o maior marmanjo, e a Elane também ali, criancitia basicamente em termos de aparência, é claro Era o meme do ratinho engolindo aqui uma banana, tá ligado, é complicado demais Tecnicamente a situação da Elane deu uma melhorada né, a partir do momento em que ela acabou desbloqueando aí suas asas, ficou mais crescidinha Não tanto quanto eu gostaria, acho que ela realmente era pra ter virado uma mulher com tudo, tá ligado Tipo, com a Asa, ela parece mais uma espécie de adolescente Pelo menos ali né, no mangá do One Shot, do Lancelot inclusive, parece que ela tá um pouquinho mais adulta realmente Mas mesmo assim, aquela imagem do Ban se pegando com ela, na sua forma primária, não sai da minha cabeça até hoje, eu não sei Elane, ai tadinha A Nerobasta, aquela deusa também tá presente nessa lista, eu sei que tem uma galera que tá uma tara nessa deusa né velho Muito por conta daquela imagem, quando ela se aposta ali do corpo do velho Danzel, com aquelas comissões de frente Absurdamente turbinadas, não sei o que diabos o Nakaba tinha naquele dia mais do Arevia Ela tipo, no seu estado normal, como um todo, é ok, não achava aquela coisa de Melder do Céu Também parece ser o tipo do mina muito pegajosa né, ela toda se querendo ir pro Ludo Céu E ela não sabe né, que o Ludo Céu é basicamente do vale É, a fruta que ela quer, o Ludo Céu come até o caroço basicamente Mas ela é decente, decente Elizabeth, o grande amor do Meliodas também tá nesse rolê, é claro É uma das boas unas também do Natsotas, aí não tem jeito, é outra né, que o Nakaba sabia exatamente o que que tava fazendo Porque era cada roupa né, que o Nakaba forçou basicamente a Elizabeth a utilizar na série do Nanatsu Que é uma coisa de impressionante Como diz o Meliodas né, o grande atrativo da Elizabeth Além do seu olho, o seu cabelo que eu acho muito bonito É a comissão de frente dela né, até porque era a área favorita Onde o Meliodas gostava de brincar durante todo o Natsotas aí Realmente, é uma bela de uma comissão que até então né, parece que deu uma aumentada Inclusive no Mokoshu Konokish, que é de veras impressionante Elizabeth, ó E ainda comentando sobre comissão de frente, quem também tá no rolê todo aí é a Gelda né O grande amor do nosso querido Zeldas Pois é né, acho que fica bem claro que tanto o Meliodas e o Zeldas tem feitiche né Não é possível, por ter tolas enorme Não os culpos, também é belo de se ver E a Gelda tem isso de extra aqui, meu amigo do céu Fora que ela é uma vampira né, então já tá meio que no DNA ser gatona gostosa Não tem jeito, olha pro olho e a mulher te mata A Zeldas também se deu muito bem A Gerardz e aquela fadinha, ela também tá presente nessa lista como um todo É o mesmo princípio que eu comentei sobre a Elaine, tá ligado? Gerardz, eu sei que ela também é véia pra caceta Muito mais velha inclusive, do que a própria Elaine e o King também Mas é que eu né, tipo, é muito aparecer de criança pro meu gosto É, eu dispenso Fora que conforme os anos foram se passando A Gerardz meio que virou uma pessoa amargurada Na vida né, cara, tipo, quero nem conviver A Aguila também tá nessa lista, é claro Outra que o Gol tem tentou maceta na série né, cara Sem muito sucesso Ele é um grande galã, é incrível Pois é, a Aguila como um todo não a acho, tá ligado? É uma gostosa onda como um todo Mas também não é dispensável Ela tem lá o seu charme com esse olho fechado aí Dá pra fazer muita coisa deveras interessante Pause Tecnicamente né, o Nakaba acabou dando uma espécie de turbinada na Aguila Lá do Mokoshoku no Kisho, mas isso é uma lista para um outro dia Focando apenas no Nanatsu, é claro Outra druida, dessa vez a Loira também tá nessa lista Ela tem tipo, o mesmo corpo e o mesmo atributo da sua irmã, tá ligado? O corpinho interessante, o olho também bastante bonito Eu prefiro essa daí do que a outra A Morena é muito, meio que tímida, tá ligado? Essa daí já é um pouquinho mais pra frente Que me deixa mais animado Ainda falando em animado Temos então a Jericó, é rapa, gata né velho Sempre foi e sempre será que esse cabelo mega diferenciado e bonito também E argumenta-se também que ela é uma das grandes waifus Inclusive aí da Fendel, do Nanatsu On Taisai Que eu concordo, ela tem uma personalidade bastante interessante Tentou né, massitar o bando durante toda a série sem sucesso, tadinha Foi trocado no fim das contas por uma fada né Que é uma tábua de passar De acordo com as próprias palavras da Jericó Que eu concordo e acho muito engraçado também É, a Jericó no futuro né, eventualmente Acabou recebendo umas turbinadas hards vindo do Nakaba Mas novamente, isso é tópico para um outro vídeo A Liz, a antiga reencarnação da Elizabeth também tá presente nesta lista Que é basicamente né, literalmente inclusive A Elizabeth da sua vida anterior Ou seja, é basicamente né, o mesmo corpo Tem um olho aí A Liz, claro, é diferenciada devido a esse cabelo ruivo Que dá mais um charme extra pra ela Eu não sei porque, mas na minha opinião Eu ainda acho a nossa Elizabeth, a atual do presente Melhor do que a Liz, tá ligado? Que é complicado, elas são basicamente a mesma pessoa Só que né, na minha concepção Acho que a Liz acabou recebendo um up Da sua próxima vida, por exemplo Mas, só sei que o Melioda estava muito bem servido Ó, durante 3 mil anos Não passava necessidade E pra fechar a porção das candidatas aí na tier list né Por último, mas não menos importante Imagine, a gente tem a Margaret A irmã da Elizabeth e da Verônica também É claro É, argumenta-se que a Margaret né Tecnicamente é uma versão meio que piorada Downgrade vai Se a gente compara com a nossa Elizabeth do presente Eu concordo Assim, a Margaret não dá cara É a famosa sem sal nem açúcar Porque ela é muito, ah, Giltander, não sei o que Sabe aquele tipo de pessoa que só fala de doença E se pegar um resfriado morre? É basicamente a Margaret na vida Argumenta-se também que Ela acabou recebendo um up, tá ligado? Tipo, ficou gata Somente quando o Ludocel se apostou do corpo dela Que é tipo, mano, essa hora A que nível chegamos? É, Margaret, se não dá A Giltander, tu se lascou muito Meu amigo, no final de tudo E fim de candidatas aqui Então tá minha tia Liz, pessoal, tá ligado? Dividindo, inclusive, em quatro categorias Do dispenso, as macetáveis As gatas aí do Nanatsu E as gostosonas do rolê inteiro Pra mim, aderirem ainda é melhor, tá ligado? Ever Em termos de corpo Em termos de personalidade também O resto, basicamente, acaba ficando No chinelo Na minha opinião, é claro Pause, né? Se você quiser acompanhar direitinho a tier list aí Cada categoria e tals E no comentário, não esqueça de dar a sua opinião, óbvio Você concorda ou não com essa minha tier list? Basicamente é isso, rapaziada O meu obrigado a todos Que acompanharam o conteúdo até aqui Gostou do vídeo? Se possível, deixa um likezinho, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento É, novo por aqui Se inscreva no meu canal Faça parte da família De preferência, bem claro Não esqueça de ativar o sininho, beleza? Pra você não perder nenhum vídeo novo Sobre o Nanatsu no Tazai Bem aqui no meu canal E a caciqueira, claro, né? Ganhar benefícios extras Marotos No Geek Nerd 101 Como você virou membro do canal, belezinha? Pra você ganhar um monte de benefícios Não esqueça, né? Que as gostosas, na verdade São os amigos que você faz ao longo do caminho O meu obrigado Até a próxima É nóis E aí E aí E aí